Se você deseja alcançar a prosperidade e a riqueza, precisa conhecer o livro Você Nasceu para Ser Rico. Esse livro não indica apenas o caminho. Ele mostra como você vai vencer os obstáculos. Você Nasceu para Ser Rico é um guia prático que vai ajudar a transformar dificuldades em vitória e sonhos em realidade. Você Nasceu para Ser Rico, um best-seller da Editora Fundamento. Você Nasceu para Ser Rico